Valeu Ô, Gleto, com esse boneco Você tá aí, você fica de longe mesmo Eu sei, eu vou perceber agora Ah tá Ela é bem truculenta, essa mulher Eu não quero praticar morrendo não, fia Você resolve isso aí Nossa Vai todo mundo pra casa do caralho Ô, caralho Eu acho que tem que ir pra cima Excelsior Difícil de jogar que se me lembra Muito obrigado É difícil jogar, vai ter que atirar de perto Olha, tem um lançador de granada também Que ajuda aqui Olha esse maluco aqui, mano Na realidade, eu vou ajudar o Gletos ali Vem aqui, Gletos Vai, segura aí Morri, ele matou eu Morreu? Não protegeu eu? Quem é, é nosso ou deles? É deles Ainda que eu tô indo Tô chegando Vou procurar Ah, o cara deu um escudo Cabo rapper aqui, é Nossa Tá começando a pegar o jeito que essa mulher, velho De longe você usa as granadas De perto você usa aquele Aquele Laser dela lá O cara tá dando tiro no nada, porra Olha ali, ó Ó, que tirambaço que nós levamos aqui Alegração de equipe Faz o carrinho voltar, faz o carrinho voltar Eu tô subindo aqui, eu tô subindo um lado de cima Aí, aqui, ó O macacão vindo, ó Tem um cara dando a volta aqui por trás Aqui não tem como dar a volta, né? Eu acho que tem, ó Aí, matou eu, ó Pelo outro lado Morram, morram, morram Trouxa, passei todo mundo Tem dois que tá empurrando o carrinho Tá empurrando o carrinho ainda Aquele escudo desde lá, ó Cadê o grito? Eu ia curar o grito Ah, já morri Ah, ele não pode deixar, pode deixar, pode deixar Olha, não deixa ele empurrar mais, não Valeu Ai, ai Eu ressuscitei a morrer, né? Tem alguém, tem alguém Tem um, tem um, tem um personagem Tem um cara aqui atrás Aqui, ó Aqui já era Tem um personagemzinho aqui Que eu acho que pode ser eficiente Tem um cara escondido aí O carro é de volta Tem um Lucius ali, ó Tô vendo Tá de furgão É Olha ele, ó Olha o Lucius, sai daí Ah, era, não matou, já era Nossa, tinha um macaco ali, não vi, ó Traz ele pra cá Mata o macaco Tô atordoado Peraí, peraí Fica que eu tô indo Morre não, Lincoln Tô enchendo minha energia aqui Valeu, Fernando Pelo escudo aí Salvou aqui Beleza Consegui recarregar E agora eu tô com a Minha energia toda cheia E com o ult ainda Ali, ó Os caras estão ali, ó No cantinho ali, ó Aqui, ó Essa diva aqui Atrás, atrás, atrás Usaram as duas ultis O Glerce zoa dele também, ó Isso que é Atuação da minha equipe, hein Muito bom Tá tudo bem Caralho, gente Tem hora que eu esqueço Tanto que eu detesto Esse psicólogo, velho Apagou Pelo menos vocês vão também É pra cima, Lincoln Tô segurando você Tô tentando Porém já era Ah, mas não dá Quando eu consegui usar a ult Mas pelo menos foi só 95 Só 2% Tô com a ult quase carregando de novo Quando você chegar ele Tô com ela cheia Aí, ó O Glerce tá segurando bem As pontas ali Não, não O caminhão tá se mexendo ainda Essa porra Não se preocupe Ó o macaco Tá no carrinho Ele tem que dar Uma volta danada Aqui ainda Ó, tem ninja aqui do lado Matei Ai, cara Esmagou eu Tanta gente Pra esmagar Vai esmagar o suporte Não vai matar meus amigos Não, seu corno Segurei Segurei Também não vai não, Diva Tô indo Tô tentando Meu filho Atrás de mim Aonde Ó, vem a casa do caralho De novo Ô, caralho Aí o caralho Usou bem ali Também O dragão dele Eles não vão Passar daqui Ó, aqui Por trás deles Aqui não tá nem me vendo Toma, seus trouxa Seus otários O velho Tá no chão Na parte Vocês não vão passar Matamos Beleza Trabalhamos bem aqui Morrer Segurou o ult dele Que sorte Buscou tu segurou o ult dele Olha lá A Diva A Diva Sai fora Ah, morri Morri Estou em chamas Estou em chamas Matei Trouxa Eu morro Mas você fica também Otário Aí só falta o macacão Mata o macacão que a gente ganha Vai pra cima dele Todo mundo junto Aí pra arregaçar Passa um fila Legal Cadê ele? É matado O Glitz Onde você tá? Falei que eu vou curar você Ganhamos Ganhamos O que foi, Daniel? Tudo bem, galera Fomos bem Fomos bem Fomos bem Caralho Não foi a minha Caralho Meu Matou todo mundo Ele foi legal Porque ele deu um tiro pra cima Pra poder mostrar Onde é que a galera tava Aham Ele usou aquela flecha Que dá E na hora que ele viu Todo mundo Ele tirou bem no meião Ele foi foda ali Foi Ele usou duas flechas Foi foda Ô rapper Você consegue um Playstation 4 No preço bom aí? O preço bom Do PS4 Tem que ver Tem um Um libanês lá Que tá começando a vender Uns Play 4 Se eu não me engano O preço dele é bom Perguntar pra ele Pra pagar a vistinha? É E dependendo do preço Ele vai até combater 2 O que é um preço bom pra você? Eles estão vendendo Uma média de 1700 1800 Menos que isso O que? É, menos que isso Play 4 Esse valor? Esse valor? O Carlos falando que eu quero trocar o... 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 O The Witch no... 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 Dark Souls Então vai ter uma volta, monstro Seis chances Voltar sem pontos No mínimo Não vem, tá? Não se deu It Agora o Link aprendeu a subir aqui Na realidade Eu subi aqui Pra mim Poder ver se eu consigo Alver jazzo aqui De cima com baixo Subiu aí pra tocar o ciro Fala a verdade Fala aonde? Já segura o escudo aí Macacão já era Haha, já é um macaco Putz, o cara deu uma volta e matou Olha onde tem uma... Olha onde tem um bagulho ali, ó Um robôzinho safado ali, ó Atrás, atrás Atrás de você Ah, tem um... É Tem um... Um baixo e um ali à direita É É Vou acabar com ele Acabou com todo mundo Se eu tivesse... Se eu tivesse a ult agora Se a gente tivesse conversado e falado Ó, o cara tá à direita Muita gente... Eu pelo menos... Tem uma sniper ali, mano Mas ele pegou a gente de surpresa, ô Olha lá, Lico Vai lá, Fernando Pega ele Já era Olha ali, ó Os caras ali, ó Olha o outro lá Tinha um Lúcio aqui Tinha do verbo Matei Quem destrói esse filha da puta Olha o macacão O macacão veio pra cima, hein Olha ele Tchau pra ele, então, também Tô precisando de cura aqui, ô Ô... Ô... O rapper Onde você tá? Eu tô curando aqui, tudo bem Tô curando outros povos Ele tá precisando de cura O Fernando E aí Tchau, tchau.